Música Olha meus amigos, nós estamos agora, vocês viram lá a loja da fábrica das redes Santa Luzia. Agora nós estamos aqui, onde tudo começa, desde a separação dos fios, para depois ir para a máquina para fazer o pano da rede. Aqui é chamada uma máquina urdideira, é? Urdideira. Esta máquina tem mais de 70 anos. Com certeza, de fabricação, é mais de 70 anos de idade que ela tem, podemos dizer assim. E aqui tem em torno de 202 fios, 202 tubos. Tubos, cones, tubos ou cones, distribuído dependendo das tonalidades, das cores ou do modelo que você quer a rede. Nós distribuímos nela e a urdideira desmancha. Vamos supor, tira-se o fio do cone, passa-se para a máquina aqui chamada urdideira e dela vai para a máquina para fazer o pano da rede. Aqui gente, esse rolo quando termina tem uns 300 quilos mais ou menos de fio. Nessa faixa, dependendo da metragem dele locado, são 300, 400 quilos, dependendo da metragem desejada. Gente, essa máquina aqui, ela é uma tecnologia alemã. Você pisou aqui, ela pode? Pode pisar? Pode. Pisou aqui em cima, parou já. Ela parou aqui já de rodar, não é isso? Exato. Aí você gente, essa máquina, olha só a tecnologia de 70 anos atrás das máquinas alemãs, quando começou a revolução industrial na época, a cidade de São Bento foi uma cidade que saiu na frente, comprou várias máquinas dessas aqui, que tem em torno aí já mais de 40 anos só nessa fábrica aqui da rede Santa Luzia. Pisou, começa a rodar tudo de novo e os modelos já vai dando cores à rede. Vai dando as cores à rede. Pode dizer que Pequente também já tem um pouquinho já de processo da industrialização desta rede. Com certeza, você já deu um contapé inicial. Inicial. Vem cá meu amigo, você aqui, o cidadão aqui, vem cá o senhor por gentileza. Como é o nome dele? É o Olavo. Olavo, pode vir esse Olavo, pode passar aqui, esse Olavo aqui, gente, ele que cuida da urdideira, porque tem a máquina, o ubre da vaca é ubreira, e aqui é urdideira, não é isso, Olavo? É o meu trabalho é isso aqui. O seu trabalho artesanal. É, exatamente. Como é que o senhor se sente quando o senhor vê a rede Santa Luzia aí numa casa, num hotel, numa cidade qualquer, que o senhor chega, rapaz, eu tenho um dedinho que eu fiz nessa rede. É, porque é claro que a pessoa trabalha e vê, né, uma rede em qualquer um canto e vê que é da rede Santa Luzia. E passou pelas suas mãos? Passou por mim. Passou por mim. Passou por você nessa empresa? Aqui mesmo faz 16 anos. Vai fazer 17 anos. Todo dia você chega aqui de que horas? Seis horas. Seis horas da manhã. Para o senhor é um prazer fazer um trabalho. Claro, é, todo dia, né? É um artesão, o senhor é um artesão. É, todo dia é meu prazer, é minha vontade de eu fazer trabalhar, né? Tá vendo aí, gente, olha, meus amigos, e hoje já existe tecnologia, máquinas industrializadas, super modernas. Isso aqui é máquinas artesanal, de mais de 70 anos, máquinas realmente com a tecnologia da época, que era uma tecnologia de ponto, considerada hoje das máquinas modernas, que dizia hoje tudo a base de computador. Exatamente. E aqui o computador é celular. É, é eu mesmo, né? E suas mãos? Minhas mãos, aqui é a faca, a gente tem que trabalhar durante o dia todo, né? Muito bem, parabéns celular pela tecnologia e pelo artesão que você cuida bem das redes Santa Luzia. Agora vamos falar com o meu amigo Delcy, lá na outra parte onde faz o tecido já da rede. Vem comigo. Olha, meus amigos, nós temos agora na máquina de tear o tecido, tanto em fazer a rede, como em fazer a mansa. Vocês viram lá a urbideira, saiu de lá, do fio todinho, vem para essas máquinas aqui para tecer aqui a manta ou a rede? Ou a rede. Do modelo, estilo, desenho que a urbideira faz lá na trama, nós colocamos na máquina, emendamos e dá a qualidade desejada, ou seja, o desenho. Uma rede dessa aqui, ela tem quantos metros de comprimento e a largura? O normal mesmo de uma rede, um tamanho do pano de rede é 2,60. 2,60 por 1,5? Exato, por 1,70, 1,60 por 2 metros. Quanto tempo fica para fazer uma rede dessa? Demora em quanto tempo? 2 minutos, 15 minutos. De 2 a 15? É. Depende do tamanho da rede. Exatamente. Ou do desenho. Ou do desenho. Uma rede dessa aqui, para cada rede, é quantos quilos de fio mais ou menos? Uns 5 quilos? 2,5, 3. Vai depender também do tipo de rede. Cada rede dessa aqui leva em média de 3.600 fios. Isso? Nessa parte? Nessa, a trama toda vai levar em média essa quantidade de pernas de fio. Se fosse para um ser humano fazer na mão, era um dia todo fazer uma rede? Com certeza. Vocês aqui, por mês, chegam na faixa de 2 mil redes? Depende, vai depender, normalmente a base é 1.500, 2 mil mensal. Vocês aqui fazem o tecido e seus parceiros vão fazer os punhos, os cordões, varanda, mamucabas e assim processivamente. A mamucaba é aquela parte estilosa que tem ambos os punhos? É isso. Todo o trabalho manual, feito não sem máquina, na mão, aí vai depender para a malha, para a varanda, para a mamucaba. E aí é outro processo. Aqui é só pano de rede. Uma rede trabalhada ao todo passa mais de um dia? Normalmente, uma rede, se para ela estar pronta para o consumidor, leva em torno de 30 para 40 dias. Olha, meus amigos, essa peça aqui chama-se lançadeira e essa aqui é a espola. Essa aqui é quem faz toda a trama de fechamento do fio. Ela corre naquele sentido, lá quando a máquina vem, ela vem, bate aqui, corre e vai fechando com a rapidez de milimétrica de segundo. Isso é isso? É. Bota ela para fazer, vai ver a velocidade, a câmera pega aí, ela vai e vem, olha a rapidez. Ela vai lá e volta e vai fechando o fio aqui, a espondeira e a lapideira aí. É. Porque a lançadeira normalmente é ela que é responsável para fazer a trama. Se for automaticamente, o PC deu, tira outra, coloca e faz. Por isso se chama lançadeira e corre. Luta mais devagar um pouquinho, só para ela pegar a câmera, pega ela aqui. Bota mais devagar aí, só para ela ir devagarinho, Francisco. Pega aí, bem devagarinho, olha. Onde ela vai, lenta um pouquinho, olha. Passou para lá, vê lá, está aqui já aqui de volta, olha. Vai, voltando. Ela já está aqui, olha. Ela vai voltar agora, vá. Olha a rapidez da máquina, meu amigo, é coisa de fração de segundos, né? Exato. É uma rapidez muito grande. Uma rapidez, é uma rapidez pronomentada que vai no tempo da máquina, a máquina tem para esse tempo, mas que é uma, parece um foguete. Com certeza. Olha a rapidez aqui, gente, essa máquina entra para lá para cá, é mesmo piscar de olho, e essa máquina vai fechando toda a trama do tecido, para não ficar nenhuma falha no tecido. Exato. Essa é a função dela. Bota o foguete para funcionar, meu amigo, olha esse poder aí, olha. Está vendo, gente? A rapidez é muito grande. A tecnologia também, né? É, é, é inteligente. Vamos agora a outro setor que faz os cordões da rede. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Legenda Adriana Zanotto